Tá. Foi até a polícia, não me falou. Olá, na sala? Sim. Quantos anos? 13. Você estava na sala? Sim, ele era da minha sala. Sim, eu vi. Como é que foi? Ele bateu o sinal da aula de ciências e a gente escutou um barulho muito alto e a gente achou que era bombinha. Aí ele levantou a arma, a professora perguntou, né, o que é isso? Ele levantou a arma e saiu atirando. Aí nessa hora eu já segurei na mão da minha amiga que estava do lado e a gente saiu correndo para a polícia e depois para o Colégio Metropolitano. Você acredita que ele se atirou de maneira proposital? Ele sabia quem ia atirar? Ou foi de maneira aleatória? Sim, porque pelo que me falaram, ele sofria bullying, né, e o menino levou o desodorante para ele hoje, né, porque como falavam que ele fedia, e aí parece que o que ele mais atirou, ele sentava atrás dele. É, eu acho que ele mais deu o tiro. E esse que ele acertou mais vezes, teria fatigado o ato de bullying com ele mais vezes? Foi isso? Não, mas todo mundo da sala curtiu com ele, basicamente, até o grupinho de amigos dele. Ele chegou a falar em algumas oportunidades, o que faria isso? Não, mas ano passado, no final do ano, ele levou o livro satânico para a nossa sala e falou algumas coisas. Então, eu não lembro bem, mas ele falou sobre o livro satânico, aí ele já tinha falado que ele era satanista. Ele falou, chegou a falar que iria matar um dia, alguém... Ele falava isso para todo mundo, ele chegava do nada e começava a falar para a gente, eu vou matar seu pai, sua mãe, eu vou matar todo mundo, tipo, falando muito rápido. e a gente começava a morrer porque achava que era brincadeira, né?